Quinta-feira, 11 de abril, na novela Terra Prometida. Raab sugere que Mara possa estar envolvida no ataque do leproso. Samara afirma que destruirá a felicidade de Aruna. Úrsula expressa sua falta de confiança no rei Zareg. Disfarçados, Zareg, Rakau e Bogotá simulam apreciar a presença dos hebreus. Adonizedek instrui Mireu a refazer os passos de Zareg. Ula afirma desconhecer o paradeiro dos nobres. Leia está em desespero após ter um pesadelo. Kimuel a conforta e declara seu amor pela esposa. Aruna expressa gratidão pelos conselhos dados por Iana. Eleazar discute sobre Finéas com Bogotá. Samara trama com Tobias sobre a necessidade de eliminar Iana. Adonizedek recebe o Âu, rei de Hebron, e Jafiá, monarca de Laquis, planejando desimar o povo hebreu. Zareg adota uma postura benevolente e agradece a gentileza de Josué. Rakau Paquera Mara. Adonizedek, Uau e Jafiá chegam ao entendimento e celebram a aliança. Elias demonstra interesse em Laís. Leia aconselha Samara a esquecer Aruna. O resumo da novela Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita, compartilhe o vídeo, clique no gostei, e ative o sininho das notificações.